E na nossa cozinha tem ela, minha querida Shirley, que tá de volta. Shirley, que bolo lindo é esse? Bolo de café com iogurte. Caramba! Sabe aquele bolo que você já quer comer? Quero comer. Gente, perfeito, sem defeito. Olha que lindo. Ó, ó, eita, tem uma crostinha em cima. Tem. Hum! Meu Deus, vou tirar já um pedaço. Eu não quero nem esperar pra provar, viu, Shirley? Tudo bem. Shirley, nossa querida parceiraça aqui do programa, sempre trazendo receitas inovadoras, receitas, assim, fáceis, né, Shirley? Que é o melhor. E vamos lá e compartilhar aí com você de casa a cartelinha da receita que a gente vai preparar hoje aqui e você pode fazer junto com a gente. Eu tô vendo que ela não tem liquidificador, nem bateleira. Só na mão? Só na mão, simples, rápido. Olha só, gente, que delícia. Qualquer um pode fazer. Ai, amei. Três xícaras, uma xícara de açúcar, meia xícara de óleo, né, uma xícara e meia de trigo, né, meia xícara de chocolate 50%, um copo de iogurte natural, três colheres de sopa de café solúvel, uma colher de sopa de fermento químico e uma colher de café de bicarbonato. Bicarbonato, Shirley? É, pra dar aquela corzinha aqui, mais intensificada. Mais intensa no... Ah, o chefe já veio aqui e falou isso. A gente coloca o bicarbonato pra deixar mais chocolate. A gente bota uma colherzinha de bicarbonato de café. Ah, tá vendo, gente? Que massa. Pode voltar pra cá, meninos, pra gente mostrar essa delícia. Eu vou partir esse bolo aqui, já pra mostrar pro pessoal de casa. Vocês estão vendo o meu interesse de partir o bolo, né? Vocês estão vendo aí. Ah, se bem que... Não, dá pra cortar aqui só pra mostrar. Eita, olha só. Menina, eu pensei que era um... Como é o nome? Um brownie, uma coisa. Olha, que lindo. E o cheiro... Cheiro de café. Que cheiro bom, é porque o meu nariz tá coisado. Shirley, lindo, 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 viu? Bom, e como que a gente começa já a fazer aí o bolo? O que que a gente começa? Pronto, a gente vai começar com os ovos. Aham, ó, gente, três ovos. Já coloca aí. Três ovos. Certo. Vamos colocar o açúcar. O açúcar. Aham. Três ovos. O açúcar. Aí a gente vai mexendo. Marina, vem pra cá já, pra gente já trazer mais nociça e informação pro pessoal de casa. Marina, Romero, já já vai trazer o nosso giro de notícias, né? Três ovos. O açúcar. Aí o... Óleo. Gente, vocês estão vendo aqui? Qualquer óleo. Óleo da sua preferência. É, né? E essa receita não vai utilizar nem liquidificador e nem batedeira. Não. Mas se quiser colocar, Shirley, não precisa, né? Não, não tem necessidade. Eu fiz no liquidificador, na batedeira, mas eu peguei na mão. Tá, olha aí, gente, vocês estão vendo, né? Shirley já é chefe. E aí a gente coloca... Uma parte do trigo. Só uma parte do trigo, viu, gente? E com iogurte, ainda não tinham visto, né? Deve ser realmente uma delícia. É, e esse iogurte aí é iogurte caseiro. É iogurte caseiro? Você faz também, Shirley? Ah, que tudo. Coloca o iogurte. Iogurte natural. Mas se você não tem esse dom de saber fazer um iogurte natural... Compra. Você compra, né, Shirley? É. Bom, Shirley, daí vai acrescentando os ingredientes, né? Uhum. Ó, colocou o café solúvel. Café solúvel. Mas o café solúvel pode ser substituído por um café bem forte. Ah, se você tem preferência. Ah, não quero café solúvel, Stefânia. Pode colocar um cafezinho já... Uhum. É, coado, né? Isso. Pronto. Aí vai mexendo, ó. Vai mexendo. Gente, esse é prático. Esse é muito prático, viu? Não tem burocracia, não. Aí já acabamos praticamente. Já. Bom, Shirley, então você vai mexendo aí, que já, já eu volto aqui pra gente ver a finalização das nossas férias. Das nossas férias, ó. É o que eu vou ler aqui agora. Do nosso bolo. Shirley, vamos mostrar aqui. Ó, gente. A massa. Shirley, ainda ficam os gruminhos de café e depois vai derretendo, né? Ele derrete. Ele derrete. E esse que põe aquele saborzinho do café. Ai, que delícia, gente, ó. Mas se não gostar, sobe um pouquinho de água e pronto. Eu aqui prefiro assim. Ah, mas eu acredito que vai ficar bem mais delicioso, né? Bem mais sensacional. Achei incrível. Gente, o cheiro muito bom, viu? O cheiro, uma delícia esse cheiro aqui. Ai, meu Deus do céu. Gente, quanto tempo de forno? Uns 40 minutos. 40 minutinhos de forno. Dependendo de forno pra forno. É de forno pra forno, né? É, já deixa pré-aquecido, né? Já. Pré-aquecido, 10 minutinhos. Deixa lá. Liga o forno. Aí vem preparar os ingredientes e bota lá. Aí, gente, depois a gente volta de novo aqui com a Shirley pra ela trazer mais dicas boas pra compartilhar com vocês de casa, que já tem um negócio, que começar um negócio. Sempre com receitas novas é importante, né, Shirley? A gente tá sempre renovando, né? Renovar. É isso aí. É isso aí.